Quanto mais velho o cara é, mais tempo a jeba dele fica exposta. Tipo assim, o cara que é velho, ele já nem vem com a toalha na cintura. Ele vem secando a cabeça, tá ligado? E aí já vem balangando. Aí o bicho, porra, pode ficar na moral ali, pá, não sei o quê. Já não se seca no boxe. Ele já sai pingando pra se secar na frente da galera. Aí depois, moleque, o cara chega, ele faz assim, ó. Ele pega. Falta botar a perna aqui assim, ó. Aí bota a perna assim, ó, em cima do negócio. Aí seca assim, ó. Aí seca. E aí tu fica desconfortável com a situação, porque o cara, porra, o cara tá solto. Eu lembrei do seriado do Spartax, né? Primeiro episódio, eu fiquei doidaço de benga. Era benga pra tudo quanto é lado. É, tu fala, porra, que desnecessário, meu patrão. Dá uma segurada. Mas é quanto mais velho, mais amostra fica a giromba aí, velho. Mas é porque a gente perde um pouco.